Olá a todos, sou eu, o Renegado da Folha, Itachi Uchiha. E antes de começar o vídeo, Sukiomi! Você caiu no meu genjutsu. Enquanto estiver aqui, será informado sobre a propaganda. Aqui eu é quem mando, pois você caiu no meu genjutsu. ... ... Luffy? Luffy? Luffy! Luffy! Que? Tá esquecendo de naga não? Molho Não, seu animal, era pra você apresenta Ai, que se dane, deixa que eu faço isso Olá, pessoal Estamos todos aqui reunidos Pra uma ocasião muito especial E vocês me conhecem, né? Natal Presentes Muitos presentes Coisas valiosas Dinheiro Capitalismo no Tavo Melhor época do ano É melhor alguém me dar um presente bom E eu teria apresentado melhor, eu sou o capitão Você quis ficar comendo, então cala a boca Mas eu sou o capitão Capitão, oi Cala a boca Me chamaram, tô aqui, mas por mim Faço questão de presente, não Já tenho as minhas três espadas Já, já vou pegar meu copão de saque com absolute Tá bom demais, vida boa Ô cabeça de samambaia A vida tá boa porque não foi tu que fez a bebida Eu cozinhei o dia todo, tá? Ô boca de cinzeiro, não enche meu saco não, tá? E já que tu cozinhou o dia todo, aproveita pra servir também Tu não era garçom? Eu vou fingir que nem ouvi isso Pessoal, pessoal É Natal, amor, amizade Sem briga que eu não quero ser obrigado a separar vocês com o décimo da minha força Ah, tá bom Apesar de eu também não fazer muita questão de ganhar presente Se eu receber um simples beijo da senhorita Nami Ou da Robinzita Eu já estaria satisfeito pelo resto da minha vida mortal Se fosse comigo, então Eu ficaria satisfeito pelo resto da minha vida imortal Já que eu sou Um esqueleto Gostoso Que bacana, galera toda reunida Todo mundo animado Me lembrou até a ceia Que eu passei com uma das minhas últimas tripulações Nesse dia eu tive que matar todos eles Foi um sofrimento Eu quero Au Super esquisitona, Robin Por isso que eu adoro essa mulher Au Queria falar nada não Mas meu amigo oculto vai ter uma super surpresa Com barbecue Ai, gente Eu tô tão animada em participar Eu nunca tive um amigo oculto antes Nunca tive nem amigo mostrado Imagina o culto Mas tô empolgadíssimo Tenho certeza que a pessoa que eu tirei Vai adorar o presente que eu peguei pra ela Au Super fofinho Tu é uma graça, Chopper Ai Quem? Eu? Eu não sou fofinho, não Para com isso, seu arrumado de merda Nunca que eu sou fofinho, seu bosta Parou, viu? Ha 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 Que fofo Au E também por insistência do Luffy Nossa, que delícia Tenho um convidado Inesperado Ô, Buga Palhaçada isso, viu? E bota sorriso nessa cara porque a gente te tirou da prisão Melhor tá agradecido Vocês é que deviam estar agradecendo por estarem na presença desta figura magnânima Que é o Sr. Lorde Imperador Mestre Bug Gostoso pra caralho Abra comer de boca fechada Vamos começar então, gente Já que eu quero ganhar logo meu presente E eu sei Que meu amigo oculto me conhecendo Comprou algo caro Algo valioso Pra mim, né? Espero que sim Bom, por isso mesmo Eu vou começar logo O meu amigo oculto é É uma pessoa que Confesso que eu não vou muito com a cara Eu? Pra surpresa de todos Não é você, Luffy É uma pessoa assim Covarde Egoísta Invejosa Patética Ah, é o cabeça de miojo aí O que é que tu falou aí, ô? Pedaço de catarro Você acha que a minha esposa ia me escrever assim? Ah, pode ser o Zope Bicho é covarde Escuta aqui Eu sou covarde mesmo Mas não sou invejoso É uma pessoa Que tem um nariz horroroso Então não sou eu Eu não tenho nariz Nariz azul conta? Ou vai ter bullying aqui também nessa porra? Ih, tô achando que é o Zope Rapaz, tu só fala de mim Tu quer dar, tu fala É o Bug, gente É o quê? Nariz horroroso Isso É o Bug É ele É Eu Eu ganhei Eu sou o escolhido Chupa Chupa todo mundo Eu sou o Obis Porra Você já participou de algum amigo oculto na sua vida? Não O que é isso? Tá, então Eu vou ganhar um presente Isso também é legal Cadê? Cadê o tributo ao palhaço do maior pirulito que já existiu? Esse bozo tá se achando, né? Um kit de maquiagem? Nossa! Isso vai ser muito útil Eu tava precisando retocar o meu batom mesmo Chefe é chefe, né, pai? Nossa, muito obriga... Hã? Peraí Isso é o kit de maquiagem Isso é o kit de maquiagem Da Virgínia! Geladinho, gente? Gente... Tá certo isso? Depois desse presente maravilhoso... Acho bom É a vez do lindo Bug Tamar Ok O meu amigo oculto É... É um cara peculiar Eu? Não é peculiar, não chato Bom Ele é um cara... Forte É... Tem poderes? Tá, então é um cara Tá, então não é uma gostosa Poderes, é? Hum... A pessoa comeu Akuma no Mi pra ter esse poder Ou é esforço próprio? Tá dizendo que eu não treino? Que eu tiro tudo do cu? Nunca vi você treinar na vida, Luffy Boa pergunta, Chopper Bug tem ou não tem a fruta? Ah... Sei lá Acho que tem Não tem? Tem cara que tem Fudeu Ele não conhece a gente Quem diria, né, Luffy? Que chamar alguém de fora ia dar problema Da próxima a gente chama o Crocodile também O que você acha? Não, o que? É a minha vez? Não, não é aqui Ah, nada Ah, puta que pariu Bom, já sabemos que é um homem Tem poderes Provavelmente comeu a fruta do capeta É o Brook Quem é Brook? Aí é foda É o Chopper? Quem é Chopper? Ai, meu Deus É isso aqui, tá bom Um é uma reina O outro é um robô O outro é um cadáver E o outro é um deus Que sou eu Tá, tá bom Não, não é a reina E nem o cadáver Ué, comeu a fruta Mas não é o Luffy Nem o Chopper Nem o Brook E é homem Au, Super Frank Tá achando essa difícil pra porra Isso, isso que você disse aí Difícil pra porra? Não, seu burro Antes disso Au Não, porra O que você falou no meio? Frank É, tá escrito aqui no papel Frank Au, sou eu Uhul Au, yeah Yeah Super Frank Cadê, cadê? Ó, 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 ó Au, au Pega logo esse presente Me dá aí então Pera aí Tem que dar presente? Eu tava preso, pô Fufu fudeu Oh, pode se crer Que merda, hein Então o Frank Vai ficar sem presente? Ah, relaxa gente Ele participou Ele fez a gente rir Que nem o palhaço que ele é A noite tá altamente divertida Eu tô de boa Por isso que eu adoro o Frank, cara Mó gente boa Parece até um antigo amigo meu Que eu tive que Enforcar com as minhas próprias mãos Essa mulher é louca Olha, eu até fiquei feliz em não te dar nada Mas tu reagiu tão de boa Que eu fiquei puto Volta alguma coisa, vai Só de raiva Vamos ver o que eu tenho aqui no bolso É... Tem... Três centavos Uma multa de estacionamento E o chiclete mascado que eu esqueci no bolso Porra, que merda, hein Ah, tá ótimo Facilite pra cá, deixa eu ver Três centavos? Muito foda Multa de estacionamento Deixa que eu pago essa porra E chicletinho aqui Babalum ainda por cima Ah, meu gostoso Aí sim Peraí, tu não vai botar isso na boca não, né Frank? Ah, não tenho frescuro por isso não, pô O que no mato engorda Au, que delícia Altenção Frank vai mandar o papo O sortudo que o Frank tirou É uma pessoa que... Eu considero muito Então não sou eu A gente mal conversa Essa pessoa é muito... Não Inteligente Ah, nunca sou eu, mano E não comeu a fruta Ah, então não sou eu Calma, fofinho Já já chega a sua vez Ai, que isso? Para a sua arrumada Uma garota de merda Ai, eu não sou fofinho, não Bom, não comeu a fruta E é inteligente Então você que não é, né? Tá me chamando de burro? Não Tô te chamando de não inteligente Olha, é um cara muito bonito Tá, mentira, não é não Mas no meu coração ele é E também é muito forte É, nem tanto Cheiroso pra caralho Só que ao contrário E pensa num cara corajoso Não é ele Porra, eu que não queria ser Esse arrombado que o Frank tá zoando, né? Porra, Frank, sério que sou eu? É isso aí, o Zop, meu mano Dá um abraço aqui Não, mas não vai no cu Chega pelo time não Ah, já tive mais moral, viu? O grande capitão do Zop Sendo desmerecido assim, pô Quando eu cheguei aqui Era tudo mato Eu linderei essa tripulação Eu derrotei em cura Aquele mordomo maldito Do cinco tramirral Que olhos de construção Dolei as longas do soco Sozinho Acabei com o exército de crocodilo Botei o enel para cantar em mim Anda logo, Zop, caralho, porra Dá um presente aí, Frank Ó, fiz com muito carinho Levou um tempão Mas o acabamento tá ó Xuxu, beleza? Feito por um profissional Super caprichado Tá, vamos ver aqui, né? Uma caixinha de madeira, né? Ah, isso, isso é É uma miniatura do Goig Mary Nossa, é isso? Uau Que maneiro Esse é meu capiteiro Ai, gente, eu vou chorar assim Achei fofo Ai, que saudade Oh, que barco bonitinho Mas por que o drama? O barco morreu, cara Oh, meu Deus Frank Obrigado, cara Nada, meu querido Sabia que ia te deixar feliz Caraca, igualzinho Vamos ver se nada igual também? Não Seu animal Fundo, cacete Seu idiota O final O negócio vai afundar Não foi feito pra isso Ai, desculpa Relaxa, gente Eu perco Não Você não sabe nadar, seu jegue Não se preocupem, amigos Eu irei sonhar Não Você não sabe nadar, seu animal Calma, gente O médico Dar Vou ignorar a burrice dos nossos Nakamaki E vou introduzir a descrição do meu amigo oculto Um sortudo Abençoado Vai receber o presente supremo do Capitão Deus gostoso Líder dos Capitãos de Paila Que cara mais gozado Não vou mentir Para conseguir esse presente para o meu querido Nakama oculto Eu precisei desbravar os sete bares Passei pelo East Blue Drone Line Novo Mundo Até o Pororoca Fui até regiões que o Magá nem explorou ainda O da Xênio Achei o One Piece Peguei e devolvi Só pro Lúfia já depois Porque eu sou o Milti Até enfim Consegui um presente digno para o meu amigo oculto Pelo amor de Deus, Usopp Quem é o animal que vai acreditar numa merda dentro? Carai Usopp Deus Bom Hora então de descrever meu abençoado oculto Essa pessoa É inferior a mim Deus o soube é claro Mas é uma grande pessoa Tem um grande espaço no meu coração Ué Mas se a pessoa é tão grande assim Não vai caber no seu coração Público difícil Bom continuando Esse meu amigo oculto É uma pessoa Corajosa Forte Amiga Flexível E que Luffy Flexível Borracha Luffy né É um entregas né mano Mas eu tinha preparado Mas eu tinha preparado todo um discurso pra descrever Discurso lindo E ia fazer geral a quem chorar Tinha até combinado a apresentação musical com o Brook Hello baby Oh Não vai ter mais não Não Brook não precisa mais não Oh Caraca que legal Pelo que você contou deve ser um presentaço né Usopp Claro que é Luffy Você achou que o seu capitão não lhe daria um presente fenomenal Toma aqui esse cacete Ah obrigado Usopp Meu capitão caralho Mas obrigado eu tô muito feliz Você nem abriu ainda Ah mas eu já tô feliz cara Que emoção Tá deixa eu ver Eita Duas Havaianas Ah era óbvio Presente merda Depois de toda a porra daquela história Era literalmente o que o Luffy já tem Só que roxo Usopp sendo previsível como sempre Fala 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 Mas quando é pra mostrar Ele vai lá e É o presente mais foda do mundo Igor Hã? É claro é claro é claro que ele gostou Moleque se tem uma coisa que eu amo no meu design É os chinelos Confortável pra carai Roda gênio E tu vai lá e me dá a versão superior ainda Eu nem sei o que que é esse Voz e Marques Mas eu vou usar isso aqui pro resto da minha vida Obrigado Usopp Você é foda Deus usopp mesmo É eu sei eu sei É o que todos dizem E é por isso que eu sempre te considerei O meu braço direito Carai O que? Tá tá beleza Meu amigo que tá oculto é o Pera pera Luffy você entendeu que é pra descrever a pessoa né É? Sim Nossa eu sabia que eu ia ter que te falar isso de novo Não pode só falar que é o É pra descrever Animal de teta Tá 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 bom pessoal É que isso é muito complicado Amigo que tá oculto Mas não tem ninguém oculto Eu tô vendo todo mundo Tá tudo errado essa brincadeira aí Só fala logo seu amigo oculto Eu tenho tempo eu Desgrave Tá bem O meu amigo Que tá oculto Que não tá oculto É nervosinho Se tá fácil Gente Nessa tripulação é o que não falta né Que que você quer dizer com isso? Já estou precisando de uma agulha com açúcar gente Nervosinho E o que mais Luffy? Tá Ele é nervosinho Se tá fácil Fica nervoso fácil Fica Irritado fácil A gente já entendeu Que a pessoa é nervosinha Aí ó Deve ser um gado furioso aí Fica nervoso fácil O que é que tu falou aí Cabeça de salada? Tu me ouviu muito bem O cabeça de mijo Olha como tu fala Que eu enfio minha perna Pegando fogo O Luffy disse que ele é nervosinho Então ele só tá falando de um cabra Bem observado Jorou o Sanji então É verdade Os dois são bem nervosinhos Só pode ser um deles É Faz sentido Nossa Ainda bem que não sou eu Eu que não queria ganhar o presente do Luffy Conhecendo ele ia ser Sei lá Um presunto Ou algo assim Que é o nome? O que? Oxi Mas não era o homem Luffy Tu disse ele pô Ah eu disse ele? É ela pô Falei errado Ô seu animal A gente tava quebrando a cabeça aqui Pra devirar quem era Bom Me senti inteligente à toa Relaxa Frank Pra mim você é muito inteligente Ah Obrigado Luffy Vindo de você É quase uma ofensa Mas agradeço a intenção Ah É Você Me tirou né Luffy Isso Toma aqui Nami Que legal Deve ser um Presentão Ah eu acho que você vai gostar É 10 bilhões de dinheiros É Então não vou gostar O que? Bom pelo menos eu acho que vale isso né O que? Não é possível Abre desgraça Abre Pera aí Isso aqui Um vestido E Hã? Um aquário? Sim Muito raro Aonde que isso é raro Luffy? Aonde que isso vale bilhões? Foi o que me falaram quando eu roubei do Teropinto Que? Pera Ou era Terominto Mas eu quero não mentir Que que ele tá falando? Hum Pera É familiar essa sonoridade Teroplistons era isso? Tô entendendo em nada Eu tô entendendo Ai a gente tá fudido Tero 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 Estinto? Oh meu Deus Eu acho que eu sei o que é Ai meu Jesus Não Eu acho que era Teropinto mesmo Teropinto Você Roubou isso de um dragão celestial Pera aí O que é que é isso gente? Por que vocês estão tão desesperados? Eu tô ficando desesperado também Ai Você tá falando daqueles caras intorcáveis Que só de olhar todo pra eles Eles mandam a marinha inteira atrás de você O Teropinto O nome certo é Teropinto É claro que não é Luffy Você é um animal de teta Como sal Você tem no sal do que você fez Te dei um presente mó massa Sua má agradecida Não cara Você matou todo mundo aqui O que? Eu vou morrer Apesar de eu já estar morto Se fuderam Eles vão mandar um exército atrás da gente Luffy Tu é foda Matou o time mesmo Ok galera Game over Começa outro save Ai meu Deus Alguém me esconde Não se preocupem Senhorita Nami Robensita Eu protegerei vocês É Tô tranquilo Eu provavelmente solo Aí ó Tá vendo? Nada demais A gente dá conta pô Nem deve tá vindo tanta gente assim Já sabemos onde os piratas estão Exército da marinha Vamos E mesmo que fosse muita gente A marinha não é tão ruim assim Nem deve querer matar a gente Só conversar Vamos matar todo mundo nessa porra Oxe meu nego Ela é trocutar todo mundo né Deus tem a piedade da alma dele Matar pra que quando dá pra torturar os caras por dias? Ai meu neto só faz merda Desde quando roubaram o aquário da cadeia pô? Relaxa Seu porra do caralho Os telofensos são intocáveis E tu me rouba algo deles E se fossem intocáveis Eu não teria tocado Burro É Todo mundo aqui tá ferrado Mas Nami Você que tá com as vestes do Tenryubito Quero nem pensar no que vão fazer com você Ai meu Deus Girei isso de Batman Peraí pô Meu presente Calma Lupe Eu pego Não O que você tá fazendo O Chopper? Calma gente Eu salvo ele Não De novo essa porra Isso é responsabilidade minha Eu sou o capitão Não Esse povo não pensa não Bom Vamos agradecer que ninguém morreu Com isso de pular na água Mas pô Bora usar um pouco da cabeça Bora Ah beleza Na próxima eu pulo de cabeça Nem vou falar nada Daqui é doença Deixa que eu continuo essa brincadeira Vamos lá O meu amigo oculto Infelizmente Não é Além da senhora Itanami E também Não é Infelizmente A maravilhosa Robensita Eita comegado E esse meu amigo oculto Amigo Amigo é uma palavra forte né E essa pessoa assim É uma incompetente né Braca Burra Não sei nem o que tá fazendo nessa tripulação Honestamente Acho que o Luffy só chamou por falta de opção mesmo Bichinho Bichinho tava desesperado coitado Chamou qualquer bêbado que tava na frente A gente já entendeu que Um completo animal Neandertal mesmo Falta falar Uga Uga Sandy Já tá bom A gente já Fede mais que cocô de criança Só fala merda Tem cabelo de diarreia Hálito de força Boca pôde mesmo Gente Quem será? Tem alguém ruim assim na minha tripulação? Passa essa merda logo pra cá Ô Rodrigo Faro da Deep Web Zorro Como você sabia que era você? Parece até que pensa Que que é isso? Abre aí pô Aposto que é uma bússola Ou isso seria previsível demais Que que tu falou aí? Nada Ué? Um graveto? Ah tá Entendi Pra eu limpar o dente Porque meu árito é de merda Ou algo assim né Que engraçado Obrigado pelo presente merda Não Zorro Você confundiu a minha intenção É que você é um guerreiro de três espadas Então eu pensei Vou ajudar ele a ficar mais forte Agora você pode usar o estilo quatro espadas Enfia essa porra no c*** e luta vai Aê filha da b*** Vem cá então Ih ficou putido Que é merda do tú não Marinho Vou enfiar no seu c*** graveto Pra tu lutar também Mas o estilo quatro espadas é teu cara Bota o canaveto aí pô Bota o canaveto Super Filha da p*** Tá Ok O meu amigo oculto Como é que eu descrevo esse cara? Primeiro lugar Nem é homem Verme Descreve mais né Esse sim é inútil de verdade Só entrou na tripulação Porque sabia fazer o que qualquer um Pode aprender a fazer na cozinha A personalidade do cara Se resume em Ai Me deixa te comer por favor Eu sou um m*** Curte uma migalha isso aí né Ok acho que está bem óbvio Quem o Zoro tira Com certeza é do tipo que fala Ai Eu curto Lana Del Rey Odeio cólica Sou homem feminista E também tenho mais de 1,80 Deixa isso claro Assim O m*** Homem que não é macho Não que eu discorde Zoro Mas a gente já entendeu Age igual merda Luta que nem merda E fuma Logo Um merda E ainda fala do meu hálito Ah E não sola ninguém Diferente de mim Tá Vamos logo com isso aí Dá essa merda pra cá vai Oxe Cabo de vassoura Como você sabia que era Nossa Não consigo nem ser falso com você Toma aqui essa porra logo Deixa eu ver Que merda que você comprou Assim Tô percebendo Que você tá na seca Faz um tempo né Desesperado pro mulher Gado pra caralho Nem tá dando mais match no Tinder A gente começa a suspeitar né E assim Fumante né A espada não sai mais da barrinha Então tá aí Solução pequena Pra problemas pequenos Nossa É muito engraçadinho né Otário Demais Vou morrer eu te rir aqui ó Tenta rir com meu pé Que tá lá no teu raritão Tava tentando enfiar o pé no meu p*** Porque o p*** consegue né Super filha da p*** Ih Os dois se tiraram Que legal É marmelada É marmelada É marmelada É marmelada P*** Tá Quem é agora Agora Sou eu Fala rapaziada Nesse Fala Lúper Fala galera Vem pra botar fogo no parquinho Qual é Qual foi Tá quente aqui Ou sou só eu Nesse Meu irmão de outra mãe Toca aqui É Coitado hein Lú Esse ângulo aqui é perigoso Oxe Por que Meia noite te conto P*** P*** Rapaziada Já cheguei deixando a chapa quente E pelo que eu vi Já entregaram o último presente né Foi bacana Presente legal Não Foi uma porcaria Esse merda me deu um viagra Ué Gosta não 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 gosto não Não usa essa minhoquinha pra porra nenhuma né Brother Eu não sou teu brother irmão Irmão é brother seu burro Foda-se meu amigo Eu não sou seu amigo não camarada E eu não sou teu camarada não parceiro E eu não sou teu parceiro não meu consagrado Aí namora meu nobre Gente Família Família Nakama Mufi fala alguma coisa Pô já que ficou sem ninguém pra entregar presente Deixa que eu entrego então Eu infelizmente não pude prestar atenção na explicação não saca Tava brisando eu tava Tá ligado Sabe como é que é né Tá ligado Fumando Caralho Se você fuma Nossa que triste Ué qual o problema gente Não pô Deus me livre Fumar Jamais Não sou maluco Não tô entendendo vocês não Fumar nunca Eu tava Tá ligado Fazendo a barba Não pô Tava cheirando meu dedo Tá ligado Quê Pô Gosta não Ok O meu amigo oculto é É Diferente Da maior parte da tripulação Ele não é muito normal E alguém aqui é normal Verdade É Essa pessoa tem É uma pessoa Enfim Tem uma silhueta Peculiar Bom Eu devo dizer que a silhueta da senhorita Robin é particularmente uma silhueta Muito gostosa Essa tá de ver Eu já sei quem é Mas não vou dizer pra vocês se divertirem aí vai E também Tem chifre Ah é o gatão guerreiro pô Mas é um animal mesmo viu Como é que é que eu vou ter chifre se eu não como ninguém Ha idiota Então você admite que não come ninguém Bom chifre né Só tem um aqui Nossa Sou eu É você mesmo Nossa Mas você é fofinho mesmo hein Ai Para com isso Se eu arrombar Fica um fogo no couco Eu não sou fofinho não Eu fofinho sim Pequetocho Ai que coisinha Mais pouco... Oh, meu Deus! Ai, eu não tô feliz com esse seu elogio, tá? Então me dá logo a p*** que se presente em seu filho da p***. Antes que eu enfiei meu chifre no seu... Eita, isso... Isso é... Hã? É um brinquedo? Sim! Você não queria ser um médicozinho? Médicozinho? Ah, no caso, eu sou um médico Claro, claro que é É o melhor médico do mundo Essas crianças É o melhor do mundo Olha, eu até fiz com o doce no começo com seus elogios sobre eu ser fofo Mas isso é sério, tá? Eu estudei anos da minha vida sobre medicina e... Do livrinho de cirurgia da Peppa Pig, né? Você é mesmo muito estudiosozinho, né? Escuta aqui, parceiro Já perdeu a graça, tá? Você respeita a minha profissão, seu filho da puta Gente, fala alguma coisa Ah, mas esse Chopper é muito fofinho, brincando de médico mesmo, né? Ele é uma fofura mesmo, né? É o único que eu deixo tomar banho comigo Ele é uma fofura mesmo Esse filho da puta faz o quê? Pô, gente, aí eu quero mais é que vocês se... Pessoal, parou, cara Já perdeu a graça Me diz uma coisa É sério que o Chopper não é médico de verdade? Eu chamei o médico falso! Eu deixei ele me tratar por meses! Que criança safada! Quer saber? Não vou curar mais ninguém nessa porra Tô de greve! Ah, ele tá aqui é bonzinho! Apesar da decepção de descobrir que os meus nakama não me respeitam Vou dar continuidade nessa brincadeira de merda Vamos lá! Ah, meu amigo oculto é uma pessoa estilosa Sou eu, sou eu! Você já foi, seu puto! Ah, então é óbvio que sou eu! Você também já foi, seu super filho da puta! Estilosa e... É uma pessoa vivida! Uma pessoa com muita experiência! Bom, eu sou muito vivido! Apesar de eu já estar morto! Hum, eu também sou muito vivida! Apesar de já estar morta! Por dentro! Ah, só foi boa! Era uma piada, né? Bom, e a risada dele é a mais legal! Ah, então eu acho que é... O quê? Oi, pessoal! Prazer! Cadê esse vídeo? Esse cara parece ser legal! Ele é o pior ser humano que já pensou nessa terra! Vixe, seu maldito! Como você chegou até aqui? E eu convidei ele! O quê? O quê? É um cara mó legal, pô! Peraí, Luffy! Não foi ele que tentou prender a gente pra pegar a recompensa pelas nossas cabeças? Tu já fez isso também, ué! Ah! É a hipocrisia, né, mano? Ah, deixa o moço em paz! Pô, deu mó discurso brabo pra gente naquele dia! Pô, o cara é cheio das lições de vida! Sábio, vivido... Eita! Pode ser ele, hein! Ele é vivido também! Não! Não é ele! Nem sabia que esse cara tava vindo pra cá! Enfim, é o Brook! O quê? Sou eu! Ai, eu vou chorar de emoção! Apesar de eu não ter olhos... Aqui, Brook! Espero que goste! Ai, deixa eu ver! Gente, esse maluco aqui é um assassino perigoso! E quem aqui não é? Tá, bom argumento! Mas escutem, ele... Então, eu gostaria de abrir o meu presente, por favor! O quê? Mas isso é mais importante! Na sua vez, ninguém ficou te atrapalhando! Você vai mesmo ficar interrompendo? Mas... Pera, babaca, né? É, eu já conheci o que é mais desse livro! Pra caralho! Esse é teu irmão, Luffy? Nossa! Desculpa! Desculpa! Ele... Tá tentando melhorar! Luffy! Gente! Gente! Vamos ver... Ah! É uma roupa! O que é que... Eita! Deve ser um negócio legal mesmo! Né? Eu... Eu não acredito! Finalmente! Finalmente! O pode, seu senhas! Eita! Onde? Eu sei dar presente! Fala aí! Tchopo! Eu não sei como agradecê-lo! Você é o melhor na cama da equipe! Mais gênio que o Oda! Mais oda que o gênio! Meu herói não usa capa! Ele tem chifres e é fofo! Ah! Eu não sou fofo, não! Ah, não! Quer saber? Da última vez, essa porra saiu do controle! Me chama de fofo, não! Nossa! Que engraçado! Tem a mesma estampa na minha calcinha que sumiu! Pera aí! Olha, agora o que você falou... É literalmente a minha calcinha! O que? Tchopo! Você! Roubou nossas calcinhas! Ah, gente! O que que tem? Vocês têm tantas! O Brook não tem nenhuma! Cuidado! É verdade! É verdade! Escuta o doutor! Escuta o doutor! Ele não vai usar desse jeito, Tchopo! Ele vai... Vai... Ai, meu Deus! Eu não sei se eu preservo a sua inocência se eu mando a real! Robin, me ajuda aqui! Ah, tudo bem! Ele tá certo! Eu tenho mais mesmo! Escuta a moça! Escuta a moça! Mas Robin, esse esqueleto maldito vai... Eu tive que fazer! Deixa pra lá... Eu não quero mais! Ai, tá vendo? Nada demais! Ele achou cheiroso! Bom, pessoal! Aproveitando que hoje é o dia mais feliz da minha vida, chegou a hora de eu presenciar o meu querido Nakama Oculto! Vamos lá! Bom, só sobrou a senhorita Robin, o irmão do Luffy e... esse gordo aí! Elas gostam é dos mais cheinhos mesmo! Se... Ha 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 ha! Adorável! Mas eu prefiro acreditar de que elas gostam mais dos mais magrinhos! Bom, o meu amigo Oculto é uma pessoa... Forte! Robin, esses são fortes! Talvez o cordão também seja! Mas nenhum mais forte que 10% do meu poder! Olha, eu apostaria na Robin! O poder dela é bizarro! Ah, mas o poder do Ace é mais forte! Ele pode tacar fogo nas mãos dela! É verdade! Eu solaria ela! Eu posso estourar as bolas do seu saco dessa distância se eu quiser! Não solaria, não! Sabe a escolha, meu caro! Sabe a escolha! Eu sou bem forte! O Ace sabe, né Ace? Seu filho da... Bom, se for analisar bem, eu acho... Desculpe, continue o raciocínio... Meu Deus do céu! Você pode dar mais uma dica? Bom, essa pessoa também... É uma pessoa... Feituda! É, Robinzita! Ela tem um enorme, pode ter! Calma lá, porque eu também tenho um belo parzão aqui, ó! Oh, oh, oh! Hemisfério Sul! Oh, oh! Hemisfério Norte! Oh, oh, oh! É verdade! O Ace tem uma tetona mesmo! Ah, eu também tenho! Olha o peitoral do pai! Leste ou este? Odeio ver peitoral de macho! Ei, senhorita Robin! Faz essa coisa do peitoral também, só pra testar? Peraí, Sandy! Olha a monetização do vídeo, caralho! Bom, já que ninguém adivinhou... Eu digo... O meu amigo oculto é digníssima! Lindíssima! Inteligentíssima! Maravilhosíssima! Gostosa! Senhorita Robin! Opa! Legal! Mas a minha teta é mais bonita! É claro que não é! Que bom! Para este caso, eu resolvi fazer algo diferente! Um presente diferente! Afinal, já que eu sou um músico... Estou sem dinheiro! Eu resolvi fazer uma... Música! Para minha querida Nakama! Ah, fala sério! Que presente mais preguiçoso! Opa! Que bacana! Diferente mesmo, né? Realmente um presente perfeito! Genial, Bruno! Que seguiu aquela sugestão que eu te dei, né? Muito bem! A seguinte canção... Eu dedico a senhorita Robin... E também aos meus amigos! Eu, 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 eu... Eu, eu, eu... Eu, eu, eu... O violão na minha mão é só aproveitar Uma orfa que escolheu coisas que se arrependeu Mas cresceu, aprendeu a se relacionar No passado quis morrer, até no bando perceber E dizer quero viver, me leve para o mar Rapaz, senti até um palpitar aqui no peito, sentimento diferente Que porra é essa? Você diz tipo... felicidade? É assim que se chama? Caraca, gostei Obrigada, Brooke Foi um prazer É, bem que eu tinha estranhado o nome do meu amigo oculto Nem digo gordo Esse é gente fina Não, não é, Luffy Opa, maravilha Ganhei o que? Gostosa Você ganhou? Um dia de princesa Quê? Bom, eu julguei sua aparência conforme o que estava escrito no papel Então resolvi comprar um dia no spa pra você Com direito a massagem, comidinha na boca e um belo banho Porque vamos combinar? Tá princesando, né? Pô, aí sim! Eu sempre quis ser uma princesa! Zihahahahaha Melhor vida que existe é de princesa da Disney Eu seria perfeito como uma Aposto até que o principiês me daria um beijinho, né? Bom, agora é minha vez Ah, não E só sobrou um Ah, não Pra receber o presentão do pai aqui Eu não quero nada que venha de você, Tite O que é isso, Acezinho? Eu só queria te dar um presentinho Pra ficar fazendo desfeita de mim Olha o que ele tá fazendo comigo, gente Ah, já doi, já doi, já doi, já doi, já doi, já doi Não, tá tirando, cara? Que porra é essa, mano? Pera aí, gente, não é assim? Para, Ace Tô nem fazendo passar vergonha Eu não acredito nisso Fala a verdade, Ace Por que você não gosta de mim? A verdade é que você... Sou negro O quê? O quê? Nossa, bem que percebi Que você tratava diferente Que quem os desenhistas deixavam com a pele mais escura Ace, é sério isso? É claro que não, Luffy Você é meu irmão Você me conhece Nossa Argumento de preconceituoso, hein? Ui, ui Quem me conhece sabe Inclusive, o Sob Ele não gosta de você também, não, viu? O quê? O quê que eu te fiz, Ace? É claro que eu gosto de você, o Sob Você mal fala comigo Agora eu sei o porquê É porque eu mal te conheço Isso é o que um racista diria Meu Deus, Titi Eu vou acabar com você Ah, Mugiwaras Estou sendo oprimido O branco surfistinha que agrediu o pirata negro Ooooooo Já sabia? Tudo bem Desculpa Eu vou aceitar seu presente Só acaba com a sua palhaçada, por favor Ah, ok Gente, parece que ele resolveu Se redimir Ok Toma aqui, bonitinho Ai, ai Tá Vamos ver O que que é Hã? O quê? Ué? Eu Não tô entendendo Remédio? Aparelhos? Pra gente doente? O que é isso? Ah É os medicamentos que eu roubei do Barba Branca Pra ver se aquele velho morre logo Se... Há, 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 há Meu Deus É por isso que o pai tava piorando? Não Isso aí é um da tarde Ele tava piorando porque eu mijei no soro dele Se NHÕR้ Já chega, seu filho da puta VEM CÂ Valeu, meu povo! Dó de saída! Se rei foi ruim! Ah, não pode fugir, não! Bate o sapato! Caraca! Tenso. E a gente faz o que agora, Luffy? Olha, acho que... Atenção, chapéus de palha! Vocês estão presos em nome de todo o governo mundial! Entregue-se agora e sua execução será rápida! Caraca! Oxe! Por que que eles estão aqui? Aí, gente, fala a verdade! Quem foi que fez merda? Quem foi que fez merda? Quem foi que fez merda?